...pilchados e ligados no freio de ouro. Olha aí. Fabinho Teixeira de um lado, Vomir Guimarães de outro. O que aconteceu ali, Frederico Araújo? É, teve um enforcamento ali. Era? A avaliação... Nós estamos muito de frente aqui, né? Difícil da gente ver exatamente o que vinha passando, a não ser uma situação mais drástica, mas... A avaliação do jurado da Box 47, J7, a tenteadora, é aquela que estava adiantada em relação ao novilho e ocasionou essa sentada do novilho. Frederico, vamos aproveitar para explicar o que é essa enforcada de novilho, o povo que está assistindo, pelo amor de Deus. É quando o cavalo, na verdade, a gente tem que correr com o novilho entre os dois cavalos, né? Quando o cavalo, ele passa à frente do novilho e o novilho sai por trás do cavalo automaticamente. Então é isso que a gente chama de enforcar o novilho na boca do tubo. É, isso só. Obrigado, Valério, por me ajudar, para que a gente possa esclarecer para todas as pessoas que assistem, né? Isso não pode ali, né? Tem que acontecer isso aqui na hora da recondução, tem que cortar a frente dele e fazer ele voltar. Olha aí. Olha um boi difícil. E como vai fazendo um belo costado o Valmir aqui, com a JC Tenteadora. E o Fabinho vem junto com o Carlota de São Pedro. Boa recondução. Aí que eu digo que não é fácil ser jurado nessas horas. A camperiada que a Carlota teve que fazer para não perder o boi. Eles vinha abertando e ele teve... O Fabinho inteligentemente abriu um pouquinho para que esse boi seguisse na carreira e não arriscasse que ele sentasse e aí encortasse a raia. E ao mesmo tempo o Valmir escorado. E ao mesmo tempo o Valmir não podia ter aberto, porque senão o boi escapava e nunca mais... poderiam nunca mais pegar. São todas essas interpretações que o jurado tem que ter. É muito pouco tempo. Então não é fácil a tarefa deles. Mas são três pessoas que estão ali com concentração, que são extremamente capazes de fazer esse serviço. Mas é para justamente trazer para o pessoal de casa, se colocar no lugar deles para ver a dificuldade que é levantar uma placa. E por isso, Tiago, também que os jurados conversam durante a prova. Porque eles não estão sendo avaliados. Eles estão avaliando a prova. E o que um viu e o outro não viu, existe essa ajuda. Olha só que prova de campo. Que corrida de vaca. Muito bom trabalho de Carlota de São Pedro e JC Tenteadora. Muito bom mesmo. A Carlota de São Pedro se não está no gabarito. Está próximo do gabarito, hein, nessa corrida. Muito boa corrida, Nelson. Que espetáculo. Isso se chama paleteada. Muito boa corrida. Muito bem colocado pela Valéria a questão da avaliação dos jurados ali. E registrar-se também que há pouco foi feito um estudo que mostra que a diferença é mínima em todos os julgamentos. Todas as credenciadoras, classificadoras foram avaliadas. E há quase que uma unanimidade nas análises. Então, isso mostra a qualificação do corpo de jurados. A agachada correu pelo lado da abrigo de cada. Perfeito, Sérgio. Perfeito. Muito bem colocado também. Vocês viram a média da Carlota de São Pedro? 17,3. 17,3. Carlota de São Pedro. Isso aí. Com 8,3. Com 8,2 de cabresto na sétima colocação. Na sétima colocação. Isso coloca ela numa disputa para tentar subir no pódio. Eu ia dizer exatamente isso. Ela pega o elevador agora. Ela vinha subindo a escada e deu. Olha, vamos prestar bem atenção. Na Carlota de São Pedro. Potencial a gente sabe que tem. Sempre é uma das indicadas ao título. Mas nós vamos agora com a Jeitosa do Mano a Mano. Vem a bordo o Daniel Teixeira e a Escultura Jardel Pereira.